Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui pra trazer mais um produto da Fiber, eu tô falando da Power Socks, gente simplesmente a meia de compressão anti-atrito, ó, esportiva, moleque cê tá maluco, essa corzinha aqui, ó, um verde limão, deliciosa, gostosa eu vou dizer, mano, ó, aqui ó, pra vocês verem, ó aqui tem mais informações ali, ó, mano, calcanhar reforçado punho duplo antideslizante, dupla camada, compressão, costura extra, plana na ponteira e ponteira reforçada, mano, tudo o que a meia precisa mas antes, deixa o like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito e obviamente, é para você ir aqui basicamente Instagram, arroba Rafa Nunes PSG e Fiber.Oficial, beleza? dito isso, gente, eu vou mudar o ângulo da câmera e a gente vai fazer um unboxingzinho dessa meia aqui que inclusive eu tô louco pra usar bora lá, transição, bora lá Bom, pessoal, essa aqui simplesmente é a Power Socks que é a meia de compressão anti-atrito esportiva da Fiber aqui vocês podem ver algumas especificações mas ela tem um calcanhar reforçado punho duplo antideslizante, dupla camada ponteira reforçada, costura extra, plana na ponteira vamos abrir aqui, ó a forma não tirou nem do jeito que vem, ó que delícia, ela não vem grudada cara, ela é bem grossinha mesmo, ó, ó caraca, mano o punho duplo, né, ó, punho duplo vocês podem ver que ela é bem grossinha antideslizante calcanhar é reforçado, ó, gente calcanharzinho reforçado também a compressão aqui na frente na região que mostra a imagem costura, ó, na ponteira, ó tá vendo? costura extra na ponteira botar no pé mas eu tenho que dizer pra vocês, né são meias de compressão graduada, projetada pra corrida que ajudam na circulação sanguínea e na contenção dos músculos do pé vou mudar o angulozinho aqui agora então, transição vocês estão vendo os pés do Rafão ignorem, tá, gente ignorem vamos botar a meiazinha pra vocês verem cara, mas ela é bem, bem grossa mesmo, ó Power Socks deixa eu ajeitar ela pra vocês verem no sitezinho da Fiber também, tá, gente mas, cara, muito bom deixa eu ver se eu botei certo agora sim, mais de perto cara, muito bom, mano Power Socks da Fiber cara, não vai cair mesmo, mano esse punho duplo aqui, ó dá uma... um tchã, tá ligado? muito bom caraca, gente lembrando, gente eles colaboram pra prevenção da facite plantar, né devido a compressão transmetor-sal, mano ela possui simplesmente um fio de microfima respirável pra expelir a umidade mantendo o pé seco, né a função é demais então o pezinho, ó vai ficar delícia, mano uma estrutura que vocês estão vendo aqui, ó anatômica que se molda ao formato seu pé, né no caso aqui, ó o pezão do Rafão botei a Power Socks e ficou direitinho e o que o Rafão gostou também calcanhar, mano como eu falei antes, né simplesmente ela colabora na prevenção de facite plantar né aquela famoso esporão, né minha avó tem eu não sei se eu tenho mas eu tenho dores aqui, ó então não sei mas, enfim, né calcanhar, né aqui, ó pra vocês evita desgaste, né prematuras na parte de maior atrito e na ponteira aqui, né, mano então, perfeito aí pro Rafão usar você tá maluco, mano vou começar a usar também aqui, hein inclusive vou pedir mais no site da Fiber enfim, gente vou mostrar um pouquinho do site mas antes, não esquece usa, ó pode ir no QR Code aqui ou simplesmente botar o pãozinho Rafa Nunes 15 e garantir aquele desconto em todo o site da Fiber como o pessoal o Rafão tirou a Power Socks aqui vocês viram no pé do Rafão muito bom, mano muito confortável e realmente, ó cara, o tecidinho de microfibra ó, vou até mudar o ângulo aqui pra vocês verem direito, ó nessa câmera aqui tem uma resolução absurda mano ó microfibra tecidinho duplo, ó pra vocês verem reforçado tanto no calcanhar quanto a ponta, né, mano tá maluco essa simplesmente Fiber Power Socks mano você tá maluco agora não esquece mais uma vez editor, bota aí, ó aparecendo o cuponzinho Rafa Nunes 15 QR Code mano, vai no site da Fiber garante não só isso, mano mas como sapatilha training tênis Fiber Fly Recover tem o Ecoa Recover tem o Ecoa Recover Zim Rafão mostrou todos aqui então vale ver um unboxingzinho beleza mas partiu pro site da Fiber estamos aqui meia de compressão anti-atrito esportiva da Fiber, gente simplesmente aprimore sua performance esportiva na meia de compressão curta da Fiber Power Socks equipara com uma inovadora dupla camada para o máximo conforto e redução de atrito ideão pra qualquer atividade física essa é a meia projetada pra oferecer suporte e melhorar a circulação mantendo seus pés protegidos e confortáveis gente ela é muito confortável mesmo e é igual tá aqui, gente não tem tirar nem botar ela é tão bonita quanto verde azul rosa cara lindas, lindas todas as cores são lindas, mano esse rosa aqui esse vermelho cara tá maluco, mano tem o tamanho 34, 36, 37, 39, 40, 43 beleza? só foi um pezinho, né 37, 39, né como eu falei, mano é uma camada de microfibra que expele, né a umidade mantém seco o pé camada externa de compressão que contribuiu com a circulação sanguínea e com uma contenção muscular aqui diz, ó ciclismo, crossfit gol, handball entre outros e ela tem ali, ó vocês podem ver direitinho ó ele torda a zoom aí, ó calcanhar reforçado punho duplo anti-deslizante dupla camada com pressão aqui, né você tá vendo ponteira reforçada e costura extra plana na ponteira é que diz, né, mano ó punho anti-deslizante essa partezinha aqui, ó vai pegar bem aqui, ó punho anti-deslizante beleza? permite maior tração garantindo que a meia fique posicionada no local adequado alcanhar e ponteira reforçada os que evitam desgastes na Natura do Rafão tem isso, mano tem isso a vó tem em esporão então, ó serve também, ó desgaste aqui, ó mano se eu mostrar as outras meias até até vergonha também compressão contribuiu e com a circulação do sistema sanguíneo e com a contenção muscular que colaboram na prevenção da fastite plantar devido a compressão transmetatarsal gente é uma palavra muito difícil mas eu consegui dar certinho e pra finalizar o de microfibra, né e simplesmente é respirável pra expelir a umidade mantendo seco o pé no caso do Rafão o Rafão soa demais o pé então essa meia tá perfeita ali atividade usar no dia a dia no escritório gente mais uma vez editor bota aí usa o cuponzinho Rafa Nunes 15 que garante aí 15% não só com essa compra dessa meia dá pra comprar como eu falei sapatilha training que eu falei demais aqui tem o Fly Recover o Ecoa Recover o Recover Ecoa Slim mano tem muita coisa boa da Fiverr aí pra vocês estarem conhecendo o Octomax Grip também então gente só bora tem unboxing tudo aqui no canal do Rafão tem review tem vídeo então tá esperando o que? enfim pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece deixa o like nesse vídeo mais uma vez lembrando cuponzinho Rafa Nunes 15 tá tudo na descrição aí tá mas enfim o Rafão vai tá usando agora né mano porque a proposta dessa meia a Power Socks a Fiber é muito boa compressão microfibra você tá maluco só coisa gostosa e simplesmente no calcanhar que é duplo beleza tanto a ponteira também então deixa o like se inscreve no canal valeu falou e fui Tchau